Boas pessoal, bem-vindo ao canal Raio do Icelone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Pessoal, hoje vou-vos mostrar onde é que se encontra o filtro dar da vossa Royal Enfield. Bora, vamos lá ver do filtro dar? Bora! Pronto pessoal, para começar eu tenho sempre o hábito quando mexo na moto de tirar o banco do passageiro e o banco do condutor, que é para eu poder ver o que estou a fazer também. Vamos por este lado, agora, quando tenho acesso já a esta parte de cima, onde tem as caixas de filamentos, onde tem acesso aos bornes da bateria, aos fusíveis, à caixa de vinha de fusíveis, na mota, pronto, é sempre bom ter acesso a essas coisas quando se está abrigo lá na mota, que é para poder ver tudo com melhores olhos. Agora, o filtro da Royal Enfield 411 é do lado esquerdo da mota, aqui por trás desta capa diz Himalaya. Agora, com uma chave além de 4mm, vamos tirar os parafusos, são 4 parafusos, talvez eu só precisam tirar 3, como deve ser, o que segura ali a pecinha preta. Vamos por aqui. Cuidado de não bater aí no tanque, isso para não arriscar o tanque, está bem? É a primeira vez que eu estou a montar a moto também. Fui ver o manual de instruções, onde é que estão as coisas, que é para eu poder mostrar as coisas de estar ali na hora ou 45 minutos a ler o manual de instruções. Cuidado a tirar estas tampinhas, que isto é uma borracha, não sei se dá para ver ali dentro, tem ali um suporte, que é de borracha e que pode quebrar, que é esta pecinha aqui, que agarra aqui este porzinho de borracha também. Isto é, aqui um bocadinho de areia, isto é basicamente o painel lateral. Tiraram 3 parafusos, deixam o quarto do lado esquerdo, em baixo, que é para vir a tampinha preta agarrada também. Vamos colocar isto. E pronto, meus amigos, aqui tem acesso ao vosso filtro de ar da moto, é desencaixar estes dois tubos. E depois, com uma chave de fendas, tirar aqui estes três parafusos. Uma chave de fendas, não, uma chave de estrelas, pera-se desculpa. Deixem-me de buscar aqui uma chavita de estrela. Pode ser esta pequenita, deve dar para a região que quer. Pronto, e é, desculpa, é difícil filmar ao mesmo tempo que estamos, para desapartar os parafusos. A L-Track-se é uma chave maior, provavelmente. Aqui. Em cima já está. Vou ter que ir buscar uma chave mais comprida. Ou talvez não, não seja preciso. Cuidado de não perder os parafusos, certo? Vamos jogar aqui os tubos um bocadinho mais para cima, que é para ser mais fácil de tirar. Vamos jogar aqui. Dá para pegar mais um bocadito e vamos tirar os parafusos e guardar os colo, pode ser aqui no chão, agora o de cima, que também já está solto, não quer vir, e agora o último, que já vai estar aqui também. E agora vamos, com um jeitinho, tirar o filtro de lá fora. Ela mata aqui o suporte, desde que existe uma posição. Temos de tirar esta tampinha primeiro, exatamente, e depois já sai o nosso belo filtro de ar. Neste caso até está bastante limpo ainda, o outro também só tem 6.000 km, e já foi feita a manutenção há pouco tempo. Sempre que convém controlar o interior, para ver se está tudo limpo e está, se não estiver limpo, quer dizer que o filtro de ar não está a fazer o trabalho dele, como deve ser. Prontos, para repor a mesma coisa, enfia-se primeiro o filtro, com um jeitinho, ele até tem um sítio de encaixe, depois mete-se a tampa e a parafusa dos parafusos. Certo? Pessoal, agradeço imenso a vossa companhia, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam, se gostaram do vídeo deixem um like, não se subscrevam ao canal e partilhem o canal. Muito obrigado, até breve.